Por trás da intervenção federal no Rio de Janeiro, está tudo muito claro. A pré-candidatura de Michel Temer, que poderia vir a ser candidato à reeleição. Qual o desdobramento desse fato novo no contexto eleitoral de Santa Catarina? Sim, porque todos os pré-candidatos, os principais ao governo, estarão necessariamente atrelados a candidaturas presidenciais. Na semana passada, o grande fato foi a desistência, agora definitiva, do comunicador Luciano Huck. Agora, o surgimento de Michel Temer, na lona em termos de popularidade, mas, quem sabe, com a intervenção federal e com uma grande ofensiva do governo em torno da segurança pública, poderia tentar reverter parcialmente essa situação. E outra, tem a máquina do governo federal e está afiliado ao PMDB, maior partido do Estado, aliás, do país e também aqui de Santa Catarina. E entre os PMDBistas catarinenses? O do Deller tem dificuldades, precisa renunciar até 6 de abril. A definição vai para 5 de agosto, prazo fatal das convenções homologatórias. Dário Berger está fora, inelegível, por condenação em segundo grau de colegiado. Ficam Eduardo Moreira, agora na interindade do governo do Estado, e o candidato já declarado, presidente do partido, deputado federal, Mauro Mariani. Mas a tendência de Michel Temer seria por Mariani, até porque tem um contencioso interno partidário com Eduardo Moreira, que data de 2010, quando Moreira fechou com Alckmin e Michel Temer era vice de Dilma Rousseff.